Música Pra você ligado na Globo, vamos acompanhar mais um jogo do Corinthians na Série B do Campeonato Brasileiro Leva por dentro, se livrou do Elias, tocou pro Luiz Ricardo, bateu pro gol Ele foi com a cabeça E acabou sobrando o pé do zagueiro da ponte no ombro do Newton Vem mais uma cobrança de escanteio GOOOOOOOL Herreira do Corinthians Quem achou foi o Luiz Ricardo, agora o César vai, trava e o juiz marca Penalidade máxima para a ponte preta Pé direito na bola e o chute, Júlio César Faz o lançamento buscando lá no ataque o Leandro, passou o Vicente Pode ser perigosa a jogada a cruzamento GOOOOOOOL Danilo Neco Da ponte preta Coaaau Zzzz Shalom Seque Seque Dead label 62 of by